Tá todo mundo vendo o slide também? Sim. Então é isso aí. Quero dar boa noite pra quem eu ainda não cumprimentei, que entrou depois que a gente conversou um pouquinho. Falar que a gente vai ter uma aula amanhã somente. Uma atividade já é a prova de vocês, tá? Se a disciplina é bem curtinha, já tá terminando. A próxima da prova já é quinta-feira. E aí, terminando, a gente já inicia outra disciplina, que eu vou estar informando lá no grupo pra vocês e mandando material também, tá bom? Então hoje a gente vai falar aí sobre os fatores de proteção, né? Que são três principais fatores. Mas antes, eu passei uma atividade pra vocês, né, na sexta-feira, de uns artigos, né, falando aí da portaria 453. E eu pedi pra que vocês lessem, né, e pra gente poder aqui conversar, pra vocês explicarem pra mim o que cada um entendeu. Fazer uma pequena apresentação do que foi lido nesses artigos, certo? Lembrando que essa questão, né, a gente não falou aprofundado aqui, porque nós temos uma disciplina, como eu já havia mencionado, específica pra falar sobre as leis, né? É a disciplina de ética e bioética. Nessa disciplina, a gente vai ver aí, né, algumas portarias, algumas leis que a gente tem impostas aí pra nossa área, pra que a gente saiba o que que a gente pode fazer, né, na área profissional, qual que é o nosso dever e quais são os nossos direitos também. Além desses fatos aí, né, de proteção, de como que a gente deve agir. Então, essa questão aí das leis, como a Angélica até mencionou, é uma questão complicada pra gente estar decorando e saber na ponta da língua. Então, o que que eu costumo falar? Que nessa questão de ética e bioética, o negócio não é você decorar o número da lei, né, o que é que diz cada parágrafo daquela lei. O que que você tem que fazer? Você tem que entender qual o comportamento que você tem que ter diante, né, de algumas situações. Então, nessa lei que vocês leram aí, nessa portaria, vocês puderam ter acesso aí a algumas práticas, né, que o profissional tem que tomar pra se proteger, proteger o paciente. E é sobre isso que a gente vai dar uma pincelada agora por cima, que a gente vai ver de novo nessa disciplina que eu acabei de citar, tá bom? Então, quem quer, alguém quer começar falando sobre o que leu, o que que entendeu, ou eu preciso dizer quem vai começar? Alguém se propõe? Ninguém? Vocês estão me ouvindo ou é uma questão de estar com vergonha de falar? Professora, eu coloquei assim, eu li, eu fiz até resumos, mas eu já até mandei pra você. Eu coloquei assim, que as normas são feitas pros profissionais de trabalhar na área radiológica pra ter preocupação com os requisitos básicos de segurança, ter cuidado do mamiseio, transporte, posse de fontes, armazenamento, matéria de ativos, tudo que envolve a exposição de fontes naturais. Eu acho que é isso, eu lembro dessa parte. Basicamente é isso. Mas alguém quer falar alguma coisa que a Angélica possa não ter falado, ou que você focou mais? Eu coloquei mais coisas, só que eu só lembro dessa parte. Tá? Sim. Professora, boa noite, cheguei atrasada. Boa noite. Deixa eu lhe falar, eu só leio no celular. Professora, eu não fiz o resumo, eu já estou mentindo, que eu não fiz, que eu não tive tempo. No final de semana eu passei no pranso-socorro com o sobrinho, operado de penicite, de emergência. Aí não deu, não tive tempo. Mas é aí, tu leu o artigo? Pouca coisa, professora, porque lá, minha internet só é em casa, e lá no pranso-socorro eu não tinha internet para me ler. Aí hoje que eu olhei assim, mais ou menos por cima só. E lendo por cima, tu conseguiu absorver alguma coisa? Professora, não. Não vou mentir para a senhora, não. Tá, então vamos lá falar um pouquinho aí. O que é que diz aí a portaria 453, as resoluções da Senem, né? Como eu já havia falado, são algumas... Professora, eu também li, só que tipo assim, é muita coisa para decorar, e aí eu não decorei nada não. Mas eu li ele todinho, duas vezes, entendeu? Mas é como eu falei, essa questão das leis, para a gente, a gente não tem que decorar o número de lei, e o que é que cada parágrafo diz. A gente tem que ler para absorver o que que você... Quais são as atitudes que você tem que tomar diante de algumas situações. Por exemplo... Tem. Quando você vai atender uma paciente grávida, você simplesmente atende a paciente e não fala nada com ela? Não. Não, eu falo. A gente vai perguntar, né? E uma boa abordagem, não é isso? Isso, a gente vai... Primeiro, foi mulher, para a gente fazer um exame, a gente pergunta, né, se ela está grávida ou tem suspeita de gravidez, por quê? A radiação, como eu já falei na primeira aula, né, ela vai afetar as células do nosso corpo. E quanto menos desenvolvidas são essas células, quanto mais novinhas forem essas células, mais elas são afetadas pela radiação. Então, o feto, né, na barriga da mulher, ele está se formando ainda. Então, as células são novinhas, né? Elas não são bem desenvolvidas ainda. Então, ele vai ser afetado pela radiação, né, se for exposto várias vezes. Então, assim, quer dizer que eu não vou fazer o exame numa grávida de jeito nenhum? Não, não é assim. Você pergunta, né, se ela está grávida ou se ela tem suspeita, né, de estar grávida. E aí, a gente tem que ver se o lado benéfico de fazer aquele exame vai ultrapassar o lado maléfico, né, que é o que a gente vai já ver aqui mais para frente na aula. Então, a gente sempre tem que ver se é realmente necessário aquela paciente fazer aquele exame naquele momento estando grávida, o médico dela sabe que ela está grávida, ela passou essa informação para o médico. Então, a gente tem que saber isso daí, né? Outra coisa, existe um nível de dose que o paciente, não, que o profissional pode receber, porque a gente está ali trabalhando na área todos os dias. Então, a gente vai receber, né, um nível de dose aí, caso a gente não se cuide direitinho. E até mesmo quando a gente se cuida, recebe um pouquinho de dose. Só que existe como se fosse aí uma tabela, tá? Então, a gente tem um nível aí médio de dose anual que não pode ser excedido, né? E aí, esses níveis, eles são medidos em milisilver. E a gente também vai ver isso em física, em algumas disciplinas mais pra frente. Então, é tanto que nós, enquanto profissionais, utilizamos todos os dias durante o nosso horário de trabalho um dosímetro. O dosímetro, que a gente também vai ver aqui, é um equipamento que a gente utiliza grudadinho lá no bolso do nosso jaleco, que ele está lá também fazendo uma proteção, né? Não é proteção pra impedir que a radiação entre em contato com o nosso corpo. Mas, ele faz uma medição. E, de certa forma, isso é proteger, né? Então, todo mês é feita uma leitura nesse dosímetro aonde vai saber se você excedeu o limite de dose, né? E no final do ano também é somado aí qual foi a quantidade de radiação que você pode ter absorvido. Questão de profissional gestante também fala na portaria a gente também vai ver mais profundo aí nas próximas disciplinas. A profissional, enquanto grávida, ela não precisa ser exatamente afastada, né? Mas ela tem aí cuidados maiores. Mas, na grande maioria dos casos, né? Está a gestante afastada aí pra não estar trabalhando com radiação. até mesmo enquanto vocês forem pro estágio, tá? Quando for começar o estágio eu aviso no grupo e tudo mais as mulheres aí que estejam em suspeita de gravidez ou que estejam grávidas elas têm que aguardar. não pode fazer o estágio enquanto está grávida, tá? Pra evitar qualquer problema com o bebê. Então, essas são algumas das coisas que são citadas aí na portaria pra proteger nós enquanto profissionais. e é isso que vocês têm que ler nessas portarias aí e absorver. Não é o número o ano como está escrito lá tudo certinho fazer uma cópia e colocar na cabeça. Não, são algumas medidas aí importantes pra quando a gente estiver trabalhando pra que vocês saibam como que devem agir. Tá bom? Só uma pergunta. Em relação aos pacientes sexo feminino quando vão fazer o exame o exame, não, desculpa vão fazer a radiografia não tem certeza se estão grávidas ou não. Tem alguma documentação que elas possam assinar se responsabilizando por aquilo dali porque é muito fácil chegar lá e não não, não tô. Mas até então não sabe se tá ou não. Isso pode gerar um processo mais na frente e como que a gente se resguarda nisso daí porque é uma coisa é falar você tem que ter alguma coisa escrita. Sim. Tem alguma documentação que ela assine falando se responsabilizando tipo assim não, eu não estou estou me responsabilizando aqui perante vocês assinado com data se puder até colocar RGCPF porque me resguarda como profissional. tem alguma ou não? Na prática não tem né porque a gente chega lá geralmente a mulher quando a gente pergunta tem suspeita de gravidez a paciente vai dizer se ela não tiver ela diz não né então é só é só o oral mesmo só o falado é uma questão de você somente tá exercendo seu trabalho né de saber se ela tá ou não mas como eu tava falando é uma questão de que vai pode afetar o feto não somente em uma incidência sabe isso aí é uma questão de nível de dose então um exame que ela faça não é algo que vai afetar o bebê e vai dar um ar de problema seria caso a paciente fizesse vários exames assim constantemente entendeu é a mesma coisa que aquele pessoal fica falando assim existem até alguns memes na internet relacionado a radiologia em que falam assim ah o profissional da radiologia diz ah vamos fazer o exame o raio-x é super seguro não tem problema nenhum aí o profissional na hora do exame corre e se esconde né eu acho que todo mundo já ouviu algum memezinho assim alguma brincadeira assim que o profissional diz que é seguro mas ele se esconde só que existe uma diferença aí entre o paciente e o profissional o paciente ele vai lá faz o exame dele e vai embora foi uma incidência e o profissional não todo paciente que chega lá ele fica fazendo então ele vai né acabar recebendo aí o que a gente chama né de radiação espalhada né de todos os exames que eles eles vão fazer então um exame né naquele paciente não vai afetar ele de maneira drástica tá então tá bom porque até então eu pensei que nós como profissional estaríamos como se fala a lei não estariam parando de alguma forma mas como agora entendi obrigada era só isso mesmo a gente tem que se respaldar né sim e outra coisa pessoas e pessoas né e o respaldo o processo tá correndo a solta né é verdade e outra coisa até falando sobre essa questão de nível de dose é o nível de dose por exemplo se uma paciente vai fazer um exame de raio-x a radiação que ela vai absorver é uma mas existem outros exames né que utilizam a radiação também mas que o nível de dose aí da radiação né não é tão alto por exemplo o exame de raio-x odontológico que é feito lá pra quem vai fazer um implante é colocar aparelho é um exame aonde o nível de radiação é mais baixo então eu trabalhava na área da radiologia odontológica e a gente fazia exame em mulheres grávidas né é somente ali na parte do rosto né pra pegar ali os dentes e é uma área que tá mais exposta então assim tem que atravessar menos tecido o nível né de radiação aí a dose vai ser menor então afeta menos e é uma das coisas que a gente tem que equilibrar aí a gente tem que usar o nível de radiação o mais baixo possível pra que a imagem fique boa né não usar tão baixo assim pra gente ter uma imagem ruim mas o nível que a imagem fique boa e que não prejudique a saúde do nosso paciente e como que a gente vai saber isso a gente tem cálculos pra gente fazer aí ah vou fazer o braço de uma pessoa maior mais corpuda né que é um pouquinho mais gordinha ou alguma coisa assim tem um cálculo de acordo com a espessura né do braço do paciente e tudo mais só que na prática a gente vai aprender isso aí em física e tudo mais fazer esse tipo de cálculo mas na prática você acaba pegando né só de olhar pro paciente então você não vai ficar você não vai chegar a ver um profissional lá quando você for fazer um exame com um caderninho fazendo um cálculo pra saber qual dose que ele né de radiação que ele vai utilizar em você que é o que a gente chama de KV e MAS né a gente coloca lá esses números que vocês vão aprender também e aí acaba isso juntando formam o nível de radiação que vai ser jogado no paciente então a gente tem que trabalhar com isso aí utilizar uma dose que seja adequada pra que não prejudique a saúde do paciente e que nos traga aí um bom resultado uma imagem de qualidade tá e a gente vai até falar nisso daqui a pouco senhora me tira uma dúvida como a mulher grávida não pode fazer rao x mas a mulher quando ela tá amamentando poucos dias não tem problema ela fazer rao x no caso no caso existem também literaturas que falam que também não é adequado a mulher que está amamentando né fazer o exame só que é como eu tô falando se for preciso realmente preciso não vai afetar essas coisas todas o que é mais perigoso aí no caso da mulher lactante é fazer aqueles exames contrastados né que faz você ejeta o contraste na veia do paciente porque vai circular né uma substância diferente na corrente sanguínea e vai chegar lá né no leite também então no caso do raio x aí não vai afetar grandes coisas não tá é porque eu vi o técnico se anegar fazer um raio x do paciente internada porque ela tinha ganhado o bebê aí ela tava ela tava com penamonia ela tava tinha pegado malária aí tava correndo da malária tinha pegado penamonia e seguido teve o bebê aí o médico pediu pra pra fazer o raio x do tórax quando ela chegou lá na sala do raio x o técnico se negou a fazer porque ela tava de bebê novo não podia fazer mas o técnico pode se negar a não fazer esse exame da paciente mulher eu preciso ver isso se ele pode se negar mas assim o raio x é como eu tô te falando o raio x né os especialistas as literaturas afirmam que não tem perigo fazer o raio x quando a mulher tá amamentando né porque não vai afetar o leite como eu tô te falando é mais na questão dos exames contrastados porque vai ser uma substância que vai chegar até o leite né não mas aí no caso ele se negou era só o raio x do tórax porque ela tinha que ir pra dar pela monia né e tava pegando febre aí ele pediu o raio x aí o técnico se negou a fazer aí nós ficamos todo mundo olhando assim eu digo um dia um dia eu vou estudar vou saber se a verdade é mentira mas aí assim é uma questão de lei a gente justamente nós vamos ver aí né e precisamos aprofundar nessa questão de lei se o técnico pode se negar a fazer nesse caso aí ele não teria muitos motivos pra tá se negando a fazer um raio x né se fosse o caso aí de um exame de contrastado ele poderia tá né entrando em contato com o médico responsável porque assim nós só fazemos aquilo que o médico está pedindo né então quando você tem dúvida se você vai fazer aquele exame ou não você pode estar entrando em contato com o médico que fez o pedido do exame e falando olha paciente tá amamentando o caso como eu tava falando de exames contrastados paciente tá amamentando foi passado um exame contrastado pra ela mas a gente sabe que exames contrastados aí pra mulheres lactantes pode afetar é essencial que ela faça esse exame agora não dá pra aguardar um pouco e aí com parecer médico você tem né respaldo aí de dizer que você é perguntou pro médico responsável daquela paciente aí não é mais no caso ela tem que ter o consentimento dela né professora isso pra poder fazer né exatamente é é é é é é a mamografia quem tá amamentando não faz é isso a mamografia a mamografia raio-x não é nada que vá na na corrente sanguínea do paciente né mas geralmente quem tá amamentando não faz a mamografia é mais exames de rotina pra pra mulheres acima dos 40 anos pra ver se não tem nenhum problema né e mulheres aí acima dos 40 anos geralmente não tá amamentando né ou é passado aí pra mulheres que apresentem algum tipo de nódulo alguma suspeita aí é que vai fazer o exame de mamografia tá entendi então vamos bem garotinha obrigado de nada então ó alguns fatores aí pra questão da proteção que que são esses fatores nós temos três aí principais na tela pra vocês com imagens pra poder interpretar melhor tá quais são esses fatores a gente tem o tempo de exposição a distância da fonte de radiação e a questão da blindagem o que que é isso o tempo significa quando a gente for estudar lá quais são as técnicas que a gente vai jogar pra poder formar a dose de radiação que vai ser lançada no paciente a gente tem o KV vocês vão entender melhor lá na frente o MA e o S esse S é segundos né que geralmente a gente fala tudo junto MAS é uma densidade pra tecidos duros vamos dizer assim pra osso tecidos moles órgãos a pele e o tempo ou seja o tempo que aquela radiação vai ficar sendo emitida pro paciente né então o que que diz aí esses fatores de proteção quanto menor tempo o paciente ficar exposto àquela radiação melhor pra ele melhor vai ser pra saúde dele então a gente calcula aí um tempo que seja adequado pra nossa imagem ficar boa né e que não fique por muito tempo pra não prejudicar a saúde do paciente então o tempo é um dos fatores importantes pra gente estar trabalhando pra proteção né do nosso paciente a distância é outra né a questão da distância da fonte da radiação a radiação vai sair lá do cabeçote que a gente também vai aprender mais pra frente sobre as partes dos aparelhos né e aí quanto mais distante no caso o profissional for ficar daquele aparelho é tanto que a gente tem aí mais pra frente vocês vão ver mais imagens que tem aquela blindagem aonde fica o painel de controle e o profissional fica escondidinho lá atrás então ele fica distante da onde vai sair né o raio pra que ele se proteja também e o paciente também tem uma uma medida de distância geralmente um metro um metro e trinta dependendo da área em que for feito o exame então a distância é importante nunca ficar menos de um metro de distância da área onde vai sair a radiação e a blindagem a blindagem é o que a gente mais fala aqui nessa disciplina né que são os objetos que a gente pode estar utilizando pra barrar a radiação pra que ela não entre em contato com o nosso corpo tá então pergunta de prova quais são os fatores mais importantes aí de proteção contra a radiação então vocês já sabem que são três o tempo de exposição a distância da fonte de radiação e a blindagem aqui ó a gente começa falando pela blindagem vocês já estão conseguindo ver passou o slide aí passou professora tá então aí ó quanto mais distante o profissional né a gente ficar da fonte de onde está saindo o raio menor vai ser a dose de radiação que a gente vai receber então por exemplo no caso quando o paciente vai fazer um exame que ele tá lá no leito né ele tá internado e o profissional tem que fazer um exame no leito ele leva existe um aparelho portátil né onde a gente não o paciente não precisa ir pra sala de exames a gente vai empurrando o aparelho portátil até a UTI até o quarto leito do paciente e faz o exame dele no leito e aí como que faz porque a sala não é preparada né a gente não tem um biombo pra gente se proteger então como que acontece são casos aí em que o paciente não tem condições de sair do leito pra ir fazer o exame em grande parte aí né são os pacientes que estão internados na UTI estão desacordados não tem como pegar o paciente e levar até lá então a gente leva o aparelho até a UTI prepara todo mundo avisa todo mundo que vai ser feito um exame né avisa você vai utilizar né uma blindagem que é esse avental aí de chumbo e o aparelho aonde você dispara a radiação é um controle que tem um fiozinho né um fio bem longo pra que você possa disparar o mais distante possível né da fonte onde vai sair o raio então você fica distante com um controlezinho onde você aperta e dispara o raio avisa todo mundo pra que ninguém passe por perto do aparelho quando você disparar a radiação tá então isso aí vai envolver no caso de exames que são fora da sala né você vai envolver a questão da blindagem você envolve o tempo aí né que fica a radiação fica sendo jogada no paciente e envolve a questão da distância porque tem um fiozinho no controle pra você ficar distante tá a questão da blindagem aí são as barreiras de proteção né pra essas radiações primárias e radiação secundária ou que a gente chama de radiação espalhada o que que é isso sempre quando a gente vai fazer o exame a gente tem um na saída do raio vou falar assim pra vocês entenderem a gente tem um sistema de janelamento né é como se fosse uma luzinha com um quadradinho que você abre o quadradinho pra poder aonde aquela luz estiver pegando você liga uma luz que é pra se como que eu posso dizer se direcionar aonde que vai pegar a radiação então você o paciente vai fazer o exame de tórax não melhor o paciente vai fazer o exame da mão aí você liga a luzinha do aparelho vou já mostrar a imagem pra vocês eu acho que eu deixei aqui em algum campo mas tá na aula mais da frente é uma luzinha que a gente liga e aí é o campo aonde estiver pegando aquela luzinha é aonde vai pegar a radiação em si se você vai fazer o exame da mão a luzinha ela tem que ficar somente próxima ali pegando a sua mão e não mais um espaço maior do que o necessário a radiação primária é aquela que vai pegar aonde está aparecendo aquela luzinha que você está usando pra se guiar a radiação secundária ou que a gente chama de radiação espalhada é aquela que acaba espalhando mesmo né não foi direcionada lá pra mão do paciente mas que ficou no ambiente então o que a gente faz pra se proteger dessa radiação que não foi focada pra aquele membro mas que acaba se espalhando no ambiente a gente utiliza as barreiras de proteção né e aí no caso a gente tem esses tipos de barreira aí que tá na tela pra vocês tá o avental de chumbo o óculos plumbífero o protetor de tireoide tá além da distância né do distanciamento da fonte de radiação tá aí na tela a gente também tem o protetor de gônadas que é esse daqui e aí a gente usa pra barrar a radiação tá aqui a gente tem uma sala né de raio-x todo mundo aqui já teve uma sala de raio-x ou alguém não teve quem não teve quem teve se pronuncia eu nunca tive não não ó essa daí é uma sala de raio-x aqui é o aparelho tá só dentista oi só dentista ah sim sim mas aqui né as mais comuns que a gente tem aí nos hospitais nas UPAs tá como que é aqui ó isso daqui é o biombo que a gente chama de biombo é uma proteção perceba que tem aqui uma janelinha essa janelinha aqui também né protege da radiação e o profissional ele vai posicionar o paciente ou aqui na mesa de exames né se o exame for feito deitado ou aqui no buque vertical que é nessa parte que tá aqui ó o paciente fica em pé ou deitado dependendo da área que ele vai ser examinado né aí o profissional vai arrumar bonitinho posicionar vocês vão aprender a posicionar a distância do foco vão aprender tudo posiciona o paciente aqui e vem aqui pra trás desse biombo aqui atrás fica o painel de controle que é onde ele vai disparar a radiação esse biombo aqui ó olha a espessura dele protege da radiação espalhada protege o profissional ah o profissional corre toda vez posiciona o paciente corre né e diz que é seguro porque ele não fica lá então porque aquele paciente tá fazendo somente aquele exame e vai embora e o profissional ele vai fazer de todos os pacientes que tiverem lá durante a carga horária de trabalho dele então já pensou se o profissional não fica aqui atrás desse biombo pra se proteger dessa radiação espalhada todo paciente que ele vai fazer avalia aí a quantidade de doses que ele não vai receber dessa radiação espalhada soma aí um mês todinho ele disparando sem ter essa proteção ele vai absorver muita radiação e vai acabar prejudicando né a saúde dele então isso aqui pra quem não conhece é uma sala de raio-x esse é o aparelho a mesa de exames o book vertical a gente vai aprender as partes bem certinho tá as partes bem separadinhas pra vocês entenderem melhor vamos fazer visita técnica também tá a gente quando tiver essas disciplinas de equipamentos e acessórios a gente vai marcar visita técnica vou estar levando vocês até uma UPA ou algum lugar que eu consiga pra vocês estarem vendo pessoalmente a sala de exames tá aqui professora se quiser eu ajudo eu ajudo eu vim aqui tá pode deixar onde é que é na UPA não aqui no Senador Guilmar no hospital daqui aqui a gente tem na Cedimp também né a clínica e eu costumo levar também na UPA eu levei os alunos da turma 17 eu levei lá na no Tucumã segundo distrito não no Tucumã tem uma não é UPA não lá é ORAP né é eu acho que é ORAP mas lá também tem é a policlínica isso é a policlínica é a policlínica do Tucumã é mas se quiser marcar um dia pra vir fazer uma visita aqui eu falo com o diretor do hospital aí a gente faz lá tá bom pode deixar a gente ver isso daí tá bom beleza aí ó quem nunca foi na sala de raio-x não se preocupa que nas próximas disciplinas a gente vai fazer visita pra vocês verem de pertinho tá bom mas enquanto isso fiquem com as imagens da sala de raio-x essa daqui ó é uma sala de mamografia tá a gente tem disciplina também de mamografia pra aprender a anatomia da mama né como que é formado aí a mama quais são os posicionamentos né as incidências que a gente vai realizar esse aqui é um aparelho de mamografia que o nome dele é mamógrafo e no caso ó o biombo né na mamografia ele é mais simples ah professora mas quer dizer que não protege direito como eu estava falando pra vocês de acordo com a área em que a gente vai examinar o nível de radiação ele pode aumentar ou diminuir imaginem que é uma questão de profundidade você vai fazer um raio-x da sua mama né que é pra ver os tecidos da sua mama a mama ela já tá exposta né então não precisa um nível muito forte de radiação pra poder você enxergar o que tá ali dentro até porque existe o sistema de compressão quem já fez mamografia sabe que a mama ela fica bem trençadinha fica fininha pra que né separe bem os tecidos tecido gorduroso né separe todas as partes aí da mama e a espessura fica menor então a espessura que a radiação precisa atravessar é pequena então o nível da radiação né é menor também tá no mesmo jeito na radiologia odontológica o nosso dente já é exposto abaixo da nossa gengiva já tá a raiz do nosso dente então eu não preciso de uma radiação tão forte assim pra poder chegar até onde eu quero ver então a quantidade aí é reduzida agora se eu quero ver o meu fêmur que é o osso da nossa coxa a gente precisa atravessar pele músculo a gente já precisa atravessar muitas partes né pra poder chegar até o osso então o nível aí da radiação vai aumentar um pouquinho do mesmo jeito pra ver aí os nossos pulmões os nossos pulmões estão protegidos pela nossa caixa torácica que são as nossas costelas o osso externo tá revestido aí por tecido adiposo que é gordura por músculos tem outros órgãos né por perto então o nível de radiação não pode ser fraquinho porque senão não vai conseguir chegar até o pulmão então a dose é um pouquinho maior tá tem essas pequenas diferenças aí também aí nós temos os princípios de proteção radiológica né esses princípios aí obedecem ao princípio que a gente chama de alara alara é a redução aí de um nome em inglês né que é uma expressão que quando a gente traduz pro português significa tão baixo quanto razoavelmente execuível né o que que é isso é a gente utilizar a dose que seja suficiente pra que a gente cumpra né as nossas finalidades ou seja pra que a gente consiga eu vou fazer um um exame de pulmão né um raio-x de tórax pra gente ver os pulmões eu preciso utilizar seguindo os princípios da alara eu preciso utilizar aí uma dose que eu vá concluir o meu objetivo que é ver né como é que tá os pulmões aí mas que seja uma quantidade o mínimo que eu conseguir colocar pra poder ver direitinho pra não afetar aí a saúde do nosso paciente vocês conseguiram entender essa questão do que que é esse princípio alara é bem tranquilo então sempre quando a gente falar assim ah é uma norma que tem aí como objetivo utilizar né doses que sejam tão baixas quanto razoavelmente execuível do que que a gente tá falando a gente tá falando do princípio alara utilizar doses pra que a gente cumpra com o nosso objetivo sem prejudicar a saúde do nosso paciente tá e aí a gente tem ó os princípios né princípios de justificação otimização e limitação de dose o princípio da justificação né é o primeiro um princípio básico de proteção tá que vai estabelecer que nenhuma prática né ou fonte adescrita deve ser autorizada a menos que o benefício dessa prática né pra aquele paciente vai é alterar aí a proteção do paciente então assim o benefício de fazer aquele exame tem que ser maior do que os os riscos que eles podem trazer aí pro nosso paciente tá no caso da medicina odontológica esse princípio de justificação ele tem que ser aplicado aí né quando a gente vê que o paciente tá sensível pra fazer o exame mas ele precisa porque fazendo o exame eu vou ajudar pra que o paciente chegue né a um denominador comum pra que o médico ele encontre o que que tá de errado naquele paciente por mais que o exame seja algo que possa prejudicá-lo então a gente faz uma comparação de benefício ser né melhor do que os riscos que aquele paciente tá correndo o princípio da otimização né estabelece aí que todas as práticas que a gente vai fazer elas devem ser planejadas ou seja a gente não pode tá fazendo algo que a gente não saiba né então a gente tem que planejar todas as práticas saber como fazer os posicionamentos né pra gente utilizar as doses corretas levando em conta aí essa questão né de proteção dos pacientes a questão de doses que são aplicadas a gente precisa aí ter um planejamento saber o que que tá fazendo tá e a gente tem o princípio da limitação de dose né são a questão desses valores né que eu falei pra vocês lá no início de milisilvers né que são estabelecidos pra que a gente utilize nas pessoas então a gente tem limites né de doses que a gente possa tá jogando lá no nosso paciente que a gente possa tá deixando ele exposto tá então são três princípios justificação otimização e limitação de dose aí a gente vocês tão me ouvindo ainda sim professora sim então a gente tem aí no na apostila de vocês eu deixei um quadro tem alguém acompanhando a apostila eu tô com a aqui professora na apostila vocês podem ver depois eu deixei em alguma parte depois que a gente fala sobre princípio de limitação de dose eu deixei uma tabelinha onde a gente tem aí níveis de dose né que pode ser aplicada aí em cada parte que é mais sensível do nosso corpo tem pele cristalino que é os nossos olhos né e os limites de dose que eles podem estar recebendo aí tá e depois vocês deem uma olhada lá na na tabelinha que eu deixei pra vocês aí a gente vem falando sobre exposição ocupacional né as exposições ocupacionais de cada indivíduo decorre aí das práticas né que tem que ser controlada de modo que os valores dos limites não sejam excedidos ou seja esses números que são estabelecidos não podem ser passados dele vamos supor o limite é de 20 vou falar em termos práticos práticos pra vocês entenderem e aí você vai utilizar uma dose maior do que a que está estabelecida não pode né ou é você só pode receber 20 milisilver a cada mês só que você não se cuidou recebeu radiação a mais e aí excedeu esses 20 milisilvers né isso aí é a questão de exposição ocupacional tá nós temos aí uma dose que nós não podemos ultrapassar pra segurança da nossa da nossa saúde esses números também estão lá né na na postila pra vocês mas é algo que eu também não vou cobrar tá e que vocês também não precisam saber decorar não se assustem que na hora de trabalhar não precisa tá lá ai meu Deus eu não posso ultrapassar 20 milisilvers não é algo que a gente precisa tá lembrando assim não isso é medido né fazendo a leitura do dosímetro oi alguém queria falar ou eu me enganei professora foi eu que apertei aqui sem querer desculpa aí aí a gente tem dose equivalente né a dose equivalente também vai incluir cálculo tá são os efeitos aí químicos e biológicos que podem ocorrer aí quando a gente fica exposto à radiação então lembra que eu falei lá na última aula que a gente quando exposto à radiação a gente pode afetar as nossas células então essa questão aí de dose equivalente cálculo de dose equivalente também não vou cobrar pra vocês né que é uma vocês é uma questão mais prática tá a professora quem é que faz o cálculo quem é que trabalha com essas coisas aí de ver o nível de radiação dose de radiação quem faz isso esses cálculos são físicos tá e também com a ajuda de tecnólogos fazem esses cálculos essa pesquisa pra poder tá fazendo a proteção dos profissionais tanto no ambiente quanto na leitura dos dosímetros vocês vão ver aí em outras disciplinas como por exemplo na radioterapia que a gente tem disciplina de radioterapia vocês vão ver que não é um trabalho de um técnico não é envolve toda uma equipe que a gente chama de equipe multidisciplinar onde vários profissionais diferentes vão trabalhar num único objetivo então não é só o técnico ou tecnólogo que vai trabalhar nessa área aí pra proteção radiológica a gente também tem físico a gente também tem administradores tá todo mundo entendeu sim professora um pouquinho mas deu pra entender então ó a gente tem também algumas orientações né pra proteção radiológica eu coloquei pra vocês aí alguns pontos né aonde primeiro o fator da distância que eu já falei pra vocês é muito importante né a radiação vai diminuir aí a intensidade quanto mais distante a gente tá da fonte o tempo de exposição é outro e a questão de blindagem né de barreiras pra impedir que o raio ultrapasse e chegue até o nosso corpo né até as nossas células a gente tem aí ó uma lista de recomendações pra gente se proteger então a gente tem aí ó o filtro na janela do tubo usar os limitadores de campo isso daí essas questões de limitadores janela janelamento a gente vai ver quando a gente for ver as partes do equipamento tá a gente tem disciplina de equipamentos e acessórios em radiologia 1 e equipamentos e acessórios em radiologia 2 então a gente vai ver parte por parte de cada equipamento e saber pra que que eles servem do mamógrafo do tomógrafo do aparelho de raio-x então a gente vai ver de todos eles a gente também aí não trabalha com a distância do foco lá da fonte onde sai a radiação inferior a 30 centímetros do corpo do paciente então sempre tem que ter uma distância da onde vai sair a radiação pro corpo do nosso paciente tá geralmente é um metro um metro e um pouquinho a gente também vê aí a questão de proteção quem já teve nessa área aí né nos hospitais na área da da sala de raio-x percebe que até uma luzinha em cima da porta existem quando essa luzinha estiver vermelha significa que está tendo exame dentro da sala né que não pode abrir a porta se abrir a porta vai poder receber uma radiação espalhada né uma uma radiação que vai não estar focada lá no membro do paciente e que pode estar afetando quem esteja por perto ali dentro da sala então luzes de sinalização também é uma forma aí de proteção tá luzes placas tá fazer aí a questão de manutenção periódica né no aparelho no sistema de processamento é a questão de técnicas né que eu falei pra vocês de KV MAS utilizar aí técnicas adequadas pra cada tipo de paciente tá então outra coisa que inclui proteção dos profissionais não é porque a gente eu acho que eu já até falei sobre isso com vocês não é porque a gente tá fazendo somente o exame né do paciente que a gente não possa pegar algum tipo de patologia que o paciente apresente lembra que eu falei o paciente pode chegar de um acidente né pra você fazer um exame tá ralado tá sangrando e você entrar em contato com aquilo então todo profissional ele precisa tá aí fazendo seus exames de aqueles exames check-up né aqueles exames clínico geral com hemograma contagem de plaquetas tudo em dia vacinação em dia ver essa questão de estar sempre protegido atrás do biombo pra poder jogar aí a radiação emitir a radiação fazer a blindagem correta a distância correta tá sempre fazer o uso dessas medidas aí pra se proteger quando existem também casos gente que você vai atender né um paciente às vezes criança pacientes especiais que não conseguem ficar paradinhas lá pra você realizar o exame a gente sabe que raio-x o paciente precisa tá bem paradinho né pra que a imagem não saia distorcida geralmente né com pacientes especiais crianças eles não vão ficar paradinho no lugar é você que vai lá segurar o paciente não você chama o acompanhante e esse acompanhante não deve ficar né sem nenhum tipo de proteção então você vai oferecer a proteção pra aquele acompanhante que vai tá auxiliando pra você realizar o exame então uma criança vai fazer o exame de raio-x e aí precisa que alguém fique com ela lá porque é uma criança você não pode deixar ele sozinho criança menor de idade né pode entrar aí acompanhado ou se não conseguir né se for especial tem que entrar com um acompanhante e aí o acompanhante você oferece o avental de chumbo que é pra se proteger aí dessa radiação tá então você enquanto profissional evite ao máximo segurar o paciente na hora de fazer o exame a gente atribui sempre essa atividade aí para o acompanhante como eu falei aquele acompanhante vai ser exposto à radiação sim mas ele vai ser exposto só uma vez e você vai continuar lá trabalhando fazendo exame de todos os pacientes que estão lá fora esperando tá então evitem ao máximo segurar a paciente auxiliar aí e pedir para um colega ir lá e disparar sempre passe essa função aí para uma acompanhante para outra pessoa que não fique trabalhando lá no seu lugar tá e utilizar também né o dosímetro acho que não sei se eu deixei aqui ou se foi nos próximos slides a fotinho do dosímetro também acho que a Ana tem mais contato com o dosímetro né Ana tem um professora eu sim então quais são eu vou ver diga eu vou ver lá no hospital lá se tem um que se tiver vou tirar a foto para mandar para amanhã no grupo para elas verem mande que aí de verdade assim do hospital é melhor do que foto da internet né a gente tem uma noção melhor é vou ver lá se amanhã se tiver lá vou tirar a foto e mandar para no grupo então quais são algumas práticas de proteção aí agora para o paciente né para o público em geral oferecer né o avental aí de chumbo o protetor de tireoide quando for no caso das mulheres grávidas se certificar de que é algo que o médico vai ficar responsável porque é um exame numa mulher grávida não é aconselhável né e aí se for um exame de mão e tudo mais a gente tenta colocar proteção em tudo quanto é lugar na paciente coloca protetor de tireoide avental de chumbo óculos tudo que você tiver disponível na sala coloca na paciente que é para proteger ela tá e sempre utilizar e fazer os seus exames né com a porta fechada já ocorreu casos comigo mesmo quando eu estava no estágio é de eu ficar acompanhando o colega lá na sala fechou a porta só encostou a porta e não não travou daí sempre tem aqueles profissionais que passam querem perguntar alguma coisa e tudo mais na hora do exame profissional ou colega ou alguém mete a mão na porta e bota a cara lá dentro e você está realizando o exame então sempre se certificar de fazer o exame com a porta fechada né para não correr o risco de alguém abrir a porta durante o exame tá utilizar também aí o dosímetro nunca esquecer de utilizar o dosímetro e outra ter cuidado com o dosímetro eu sempre falo isso para os meus alunos que estão indo para estágio que cuidem do dosímetro com muito mas com muito cuidado porque é algo que se ficar lá né na sala por exemplo você esquece teu dosímetro em algum lugar exposto lá na sala de raio x ele vai ficar recebendo né todo o paciente que entrar e você emitir a radiação o dosímetro vai estar recebendo radiação espalhada né e aí no final do mês vai ser feito uma uma aferição desse dosímetro e vai dar lá que ele você recebeu radiação acima da dose permitida mas o dosímetro não estava lá no seu peito estava lá né em algum lugar solto na sala então cuidado dosímetro tem que estar juntinho de você ele está ali também para te proteger para medir o nível de radiação que você possa estar absorvendo durante o seu trabalho então o que eu sempre falo para os alunos é leve o seu dosímetro para o hospital ou para a clínica para a UPA terminou o estágio não deixa no local onde você está trabalhando né quando você já é um profissional que trabalha no local sabe onde guardar conhece as pessoas que trabalham no local também aí é outra coisa mas o legal é que carrega junto com você né porque a gente nunca sabe o que pode acontecer né alguém pegar enganado e deixar lá em cima e ficar recebendo as doses numa hora que você não esteja lá vai ser medido e visto que você recebeu uma dose acima do permitido e na verdade ele nem estava com você tudo bem? Professora só falando que eu fazia o tecnólogo só que eu não eu tive que parar então vim para o técnico né por conta financeira mesmo e lá no tecnólogo eu tive uma disciplina onde um professor ele fez um relato para a gente onde um profissional ele já pegou justa causa por conta justamente de deixar de deixar o dosímetro lá exposto à radiação só que esse profissional ele deixou já com segundas intenções realmente para poder ser afastado e receber sem trabalhar isso exatamente então realmente essa questão de ter o cuidado com o dosímetro é bem é bem sério é bem sério né isso é como eu estava falando porque eu não quis falar assim né da má índole das pessoas mas é porque a gente nunca sabe né com quem que a gente está trabalhando e não esquecer também e sempre trabalhar com ética né fazer isso daí está errado a gente não vai estar prejudicando recebendo em casa sem trabalhar você vai estar ferindo a sua ética profissional né e fazendo algo aí errado que pode te prejudicar caso alguém descubra também então sempre trabalhando direitinho a gente recebe de volta o bem né então vamos sempre trabalhar com ética a gente vai estudar sobre isso aí também como que a gente deve se portar e o cuidado com o dosímetro é uma das questões que a gente tem que tomar bastante cuidado eu acho que eu também recebi essa algum professor falou alguma coisa assim também só que no caso foi a coordenadora que contou um caso mas foi de um aluno que queria ver se o dosímetro realmente funcionava ou se era mito e durante o estágio todinho deixou o dosímetro lá exposto e quando foi feito lá né a medição do nível de radiação espalhado que o aluno tinha recebido estava um nível absurdo e a coordenadora viu que tinha algo errado porque como assim se estava seguindo tudo certinho e foi descoberto que o aluno simplesmente tinha deixado o dosímetro dele exposto lá de propósito para fazer um teste e isso está errado né ele funciona assim e é para a proteção do profissional tá fica até feio né porque é um caso irreversível no caso você estuda tanto você tenta ser um profissional de primeira né você tem que fazer teu nome para tu simplesmente deixar assim por conta de um de um ato é feio muito feio de irresponsabilidade né de imaturidade de falta de profissionalismo então é para cética né exatamente para você conseguir fazer o seu nome como tu está dizendo aí como profissional não é de uma hora para outra você tem que se destacar tem que entender tem que se especializar trabalhar com vontade e aí às vezes em profissional por um momento de bobagem né destrói a carreira então tem que focar nessa questão de ética profissional tá então gente amanhã a gente vai falar sobre a qualificação profissional e a questão aí do cuidado com o ambiente né no ambiente onde a gente realiza os nossos exames a sala de raio-x e falar também mais um pouquinho sobre exames no leito então a aula de amanhã é só para finalizar o assunto vai ser mais curtinha vou passar mais uma atividadezinha para vocês para completar os três pontos de atividade e na quinta-feira já é a prova tá bem tranquila disciplina bem rápida e aí na semana que vem a gente já inicia uma nova disciplina tá bom tá bom então é isso qualquer dúvida me chama lá no whatsapp agora eu vou dar aula para outra turma mas quando terminar eu tiro qualquer dúvida que vocês tenham sobre a disciplina sobre o conteúdo de hoje tá ok então é isso gente uma boa noite